A empresa responsável pelas obras de reconstrução do Terminal Acapulco e também duplicação da marginal da PR 4 para 5 pediu a prorrogação do contrato para a Prefeitura. A Cauana Cardoso tem as informações ao vivo. Boa noite, Cauana. Oi, Cid. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Pois essas duas obras estão sendo realizadas pela mesma empresa e agora vão demorar mais três meses para ficarem prontas. As obras do Terminal do Acapulco começaram em agosto do ano passado. estavam previstas para ser entregue em julho, já no mês que vem, mas agora a nova previsão é só outubro. E o investimento inicial era de R$ 16 milhões. A empresa informou que para não entregar as obras dentro do prazo, as justificativas são as chuvas, a demolição do antigo terminal, o muro de contenção, a rede de água e esgoto da Senepar e também a pavimentação asfáltica. A empresa também informou que a duplicação da marginal da PR-445, ali um trecho de cerca de 450 metros que vai do terminal até a rotatória, passando embaixo do viaduto da Avenida 10 de Dezembro, impacta diretamente no bom funcionamento nas obras do terminal. Por quê? Se a duplicação não for feita, o terminal não tem como funcionar. Esse trecho da PR-445 está com, segundo a projeção, 32% das obras concluídas. Já as obras do terminal, somente 31% concluídas, viu? Outra informação bem importante é que a empreiteira também pediu um valor, um aditivo de valor em R$ 636 mil. Mas a Secretaria de Obras aqui de Londrina já falou que esse valor é muito excedente do que estava previsto e que o valor correto seria cerca de R$ 400 mil. Já foi repassado para a empresa e ela tem até o final da semana para se manifestar se vai aceitar ou não esse aditivo. Cid. Cid.